Olá, hoje apresentaremos a vocês um mini tutorial para a parametrização do equipamento Laser Duda MMOptics. O equipamento vem de fábrica com a bateria pré-carregada, então quando colocado na base do carregador, se o LED verde não acender, significa que o equipamento está com a bateria 100% carregada. No caso de o LED verde acender, o equipamento está indicando carga da bateria. Ao ligar o equipamento, o mesmo solicitará a senha para acesso. A senha padrão de fábrica é 00, portanto, basta pressionar o botão e manter pressionado para que as telas de seleção sejam liberadas. Nesse momento, você pode selecionar a opção L1 para o Laser 660, a opção L2 para o Laser 808, a opção ILIB1 para o Laser 660, ILIB2 para o Laser 808 e modo FD. Posteriormente, a opção OFF, onde pode-se desligar o produto no momento da finalização do procedimento. Para a utilização do equipamento, basta pressionar o botão, o mesmo solicitará a senha para acesso ao menu de seleção. Então, pressionamos o botão e mantém pressionado para acesso ao menu de seleção. Neste, podemos selecionar L1, L2, ILIB1, ILIB2, FD e OFF. No L1, estamos selecionando o Laser de comprimento de onda 660, o vermelho. Pode-se parametrizar conforme o protocolo desejado, preparar e disparar o acionamento do laser. Após o procedimento realizado e com o objetivo de alterar o comprimento de onda do produto, basta pressionar e manter pressionado o botão de acionamento para retorno ao menu de seleção, aonde poderemos alterar o comprimento de onda de L1 para L2, 808. O ILIB1 para o Laser 660, vermelho. Pressionando, ele vai indicar o tempo pré-programado de 30 minutos. Preparar e no próximo passo, ele indica quantos procedimentos é possível que o profissional faça com a carga disponível na bateria. Pressionou. Acionamento do Laser. Para voltar no menu de seleção, da mesma forma, pressiona e se mantém pressionado. O equipamento retorna no menu de seleção. A opção ILIB2 é a mesma parametrização, porém para o Laser 808. O modo FD para terapia fotodinâmica. Ele também já tem um tempo pré-programado de 90 segundos, onde é só fazer o preparo do equipamento e disparo da emissão laser. Stop, retornando ao menu de seleção, onde podemos navegar novamente por todas as opções do produto, até chegar na opção OFF. A opção OFF serve para desligar o equipamento após o final do dia de trabalho ou o final do procedimento. O equipamento também pode ser desligado automaticamente se mantido em stand-by por um determinado momento. O app o domani ou ou o ou